Hable de la ciudad de Buenos Aires A história são os pobres que a fazem A vitória está na mão de quem peleia Nossa gente tão cansada de sofrer Vamos juntos decidir o que fazer Se o governo e os patrões só nos oprimem Acumulando riqueza e poder Ação direta é a arma que nós temos Pra fazer justiça pra viver Ação direta é a arma que nós temos Pra fazer justiça pra viver Povo na rua pra resistir, pra lutar Povo que avança para o poder popular Povo na rua pra resistir, pra lutar Povo que avança para o poder popular A história são os pobres que a fazem A vitória está na mão de quem peleia Nossa gente tão cansada de sofrer Vamos juntos decidir o que fazer Se o governo e os patrões só nos oprimem Acumulando riqueza e poder Ação direta é a arma que nós temos Pra fazer justiça pra viver Ação direta é a arma que nós temos Ação direta é a arma que nós temos Pra fazer justiça pra viver Povo na rua pra resistir, pra lutar Povo que avança para o poder popular Povo na rua pra resistir, pra lutar Povo que avança para o poder popular Povo que avança para o poder popular